A gente começa esta edição mostrando como foi o Alto da Paixão de Cristo que aconteceu na área do Rádio Motel. O espetáculo emocionou turistas e moradores. Sofrimento vivido por Jesus no dia da crucificação foi encenado com muita emoção e realismo na noite desta Sexta-feira Santa na área externa do Rádio Motel. Jovens, adultos e idosos acompanhavam com atenção a reprodução do Alto da Paixão de Cristo. Um dos momentos mais emocionantes foi a crucificação de Jesus. O papel de Jesus foi interpretado com intensidade pelo engenheiro Ronan Vieira que participou pela segunda vez da encenação. Foi um momento muito marcante, mais uma vez muita emoção e mais uma vez extremamente gratificante. Servir a Deus é algo muito importante, que faz parte da minha vida e foi muito legal, muito emocionante. O Alto da Paixão de Cristo foi ensaiado durante 15 dias e teve a participação de cerca de 50 fiéis do grupo de jovens da paróquia Nossa Senhora da Conceição no centro. Uma experiência marcante para todos os envolvidos no espetáculo. É importante mostrar às pessoas que sofrimento que Jesus passou por cada um de nós e mostrar quanto é importante isso para eles é bom, mesmo que seja uma parte bem sofrida, dolorida, mas levar Jesus para essas pessoas é muito bom. E se foi marcante para os atores, imagina quem acompanhou a encenação. Eu via pela televisão e a gente está passando aqui a Semana Santa. Nós somos do Rio e é emocionante, muito, muito lindo mesmo. Retrata basicamente fielmente o que aconteceu nesse momento derradeiro de Cristo nas nossas vidas. É muito importante. Muito emocionante, bacana mesmo. E após a encenação da Paixão de Cristo, os fiéis saíram em procissão pelas ruas da cidade até a matriz Nossa Senhora da Conceição. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo.